E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês Bruno Alain para mais um vídeo para vocês galera Bom galera, esse vídeo de hoje estaria apresentando para você aqui os melhores momentos de 2015 aqui com a galera da PSN Foram muitas amizades feitas galera, foram muitas batalhas de sessão pública, foram muitas mortes trágicas Galera, mas o jogo é assim mesmo, a gente joga, mata, daqui a pouco a gente vira amigo do cara E galera, espero que vocês gostem do vídeo, curtem bastante, um feliz natal para todos aí galera E tudo de bom, feliz ano novo também, tudo de bom para vocês, fui galera, espero que vocês gostem Se vocês gostarem galera, dá um like no vídeo aí, beleza? Fui! 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 F Adolfo. 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 No, eu não vou dizer isso. Adolfo. 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 Vamos fazer uma coisa que eu vou fazer. Ficou! 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 O que você está fazendo? Eu vou fazer uma coisa que você está fazendo. Você está tentando me matar. Eu vou fazer uma coisa mais séria. A maior desculpa desculpa, senhor. Nós não conseguimos mudar seu carro para um lugar adequado. Nós temos re-fundado sua fita. Por favor, nos ligue em sua próxima vez, senhor. Não vou se adicionar, não se troca Não vou se adicionar, não vou se adicionar Não vou se adicionar, não vou se adicionar Não vou se adicionar, não vou se adicionar Vai, vai! Vai, vai! E assim... Espera aí, galera! Espera aí, galera! Espera aí, galera! Ô, senhor! Se senta seu redback, não vou quebrar a sua de só! Tá bom! Ele está muito caldo, homem! Não! 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 Saus! Sorry you're a chinese related person ! I'm not do doing my tank too! If Iarce? I'm not to do it even further! I'm more now. I'm more now then! Teu pistola viu ai? Sua não tatuado aqui é o общo Ele chegou a ti ter medo até ele P turning, consulting Fire mais. Que contador é isso? Encontro! Você está com essa melhora! Não percente! I got an Insurgent! You gotta do the um, 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 the um, it's a hype. I can't run mine by just doing a hike with people random people But I got a bounty on me still don't I? That one on me, that one on me Just set a bounty on me I'm crazy It's crazy It's the version I got in the game It's the version It's the version It's the version It's the version What? It's the version Just go there, cut it It's the version What? O que? Felipe While my own friend is betraying me Aaaaaaah and I help them get in a glitch Eu tenho que pegar meja Eu não vou me Felipe Oficialmente a pussie Fala Eu vou ter que sair ai tu.. depois tu adiciona ai o comando, beleza? Beleza Falou irmão Falou, mano. 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 Falou, mano.